Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Chinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e esse vídeo vão ser duas resenhas em um só. E eu estou falando de dois lançamentos da Dark Side. Camille, você vai precisar ser mais específica porque a Dark Side lançou muita coisa. E isso é muito bom. Hoje a gente vai falar de duas obras lançadas esse ano pela editora Dark Side que compõem o Dark Love, o seu selo que está voltado para autores mulheres. E por mais que pareçam super fofos, eles têm um lado sombrio bem próprio da Dark Side. E eu estou falando de A Fabulosa Casa com Pernas e Contos de Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho da edição da Fabulosa Casa com Pernas e a mesma coisa com Contos de Fadas. Então vem conferir. Fazendo o resumo de A Fabulosa Casa com Pernas. Aqui a gente vai acompanhar a Marinka, que é uma menina de 12 anos. E essa personagem, ela não gosta de ser quem é. E eu vou deixar bem específico que ela é neta da Baba Yaga. Baba Yaga é um personagem da mitologia russa que eu já vou explicar para vocês na análise. Mas basicamente a Marinka, ela está sendo treinada para ser uma Baba Yaga, que é essa personagem que vive no mundo dos vivos e permeia o mundo dos mortos. Então a Marinka, que cuida de cercas com ossos, só quer ser uma menina normal. E que criança já não passou por essa vibe de eu quero ser normal? A Marinka, como qualquer criança, vai tentar encontrar um meio termo, um caminho para seguir que não seja Baba Yaga. Na verdade ela fica desesperada o livro inteiro, falando Meu Deus, eu não quero ser Baba Yaga, me dá uma outra oportunidade. A Marinka, ela vai passar por algumas aventuras peripécias com vivos e também com mortos. Até que, de repente, a Baba desaparece. E aí a Marinka tem que fazer de tudo para encontrar a sua avó. Fazendo a análise de A Fabulosa Casa com Pernas. Antes de começar a fazer a análise da Fabulosa Casa com Pernas, essa é uma história que mistura um pouquinho contos de fadas e mitologia. Para quem não sabe, a Baba Yaga é uma personagem dos contos folclóricos russos e ela é uma personagem muito ambígua. De acordo com Vladimir Propp, que é um dos grandes estruturalistas dos contos de fadas, inclusive ele tem dois livros incríveis para quem quiser estudar, a Baba Yaga é o personagem ambíguo. Ela pode ser tanto aquela que auxilia na jornada, quanto aquela que acaba com a aventura do herói. E ela se assemila a alguns contos de fadas muito interessantes, como, por exemplo, João e Maria. Aquela bruxa que vive isolada na floresta que come criança. Pode ser a Baba Yaga. Mas a Baba Yaga também pode ser aquela bruxa boazinha que você encontra no meio da floresta quando está tudo perdido. Então, por conta disso, essa personagem é muito emblemática na cultura e na literatura russa. E aqui ela vai ganhar uma roupagem que se assimila a esses contos de fadas e também se afasta. Porque aqui a gente vai ter uma diferença de perspectiva. Aqui, a gente tem os parentes da Baba Yaga falando com a gente pela primeira vez. Além disso, a Baba Yaga é uma personagem que se mistura com mitologia porque ela também pode ser a representação da deusa tripartida. Ou seja, a fase idosa da deusa tripartida, que é a deusa mãe. Então, a gente tem uma mistura de mitologia e uma mistura de contos de fadas. Mas vale lembrar que a Baba Yaga aparece a primeira vez em textos escritos, em 1755, mas essa não é a origem da Baba Yaga. A Baba Yaga vem de histórias tradicionais do folclore russo e ela vai permeando essa cultura a partir da literatura oral. Por conta disso, é uma personagem simbólica, é uma personagem cheia de referências, igual a esse livro aqui, que traz pra gente de uma forma muito delicada e, ao mesmo tempo, diria até inovadora. Também vale destacar que alguns dos pesquisadores acreditam que a Baba Yaga, no início, ela era aquela idosa que ajudava o herói na sua jornada. Porém, quando a Rússia passou a ter essa cristianização bem própria desses países europeus que foram invadindo outras áreas da Ásia, da África, entre outros lugares, ela começou a ter essa característica ambígua e foi daí que veio a parte maléfica. Da mesma forma que, por exemplo, em João e Maria, a gente vai ter o pai primeiro sendo o filho da mãe até a mudança patriarcal entrar em voga e a gente ter a figura da madrasta. E aí, o que é muito interessante nessa narrativa, quando a gente está falando de contos de fadas, é a perda do maniqueísmo. Ou seja, dessa noção ambígua, ou melhor, dupla, de você ser herói ou você ser vilão. Na narrativa, a gente tem a Marinka, que é uma protagonista infantil, ela tem 12 anos, então a sua personalidade faz bastante sentido e ela não é boa nem ruim. Ela está buscando os seus desejos. Da mesma forma que a Baba Yaga também não é. E aí a gente tem essa quebra, essa ruptura com aquela tradição dos contos de fadas. Então esse é um romance que vai falar muito sobre essa persona que é a Marinka. Esse desejo de poder escolher ser quem ela é, o que ela vai ser quando crescer, que é uma coisa que é negada a ela no início da história e ela vai buscar muito fugir desse destino até ela encontrar o seu próprio caminho. E é bem interessante como a Marinka vai percebendo que todos os seus preconceitos, todas as suas noções, elas podem ser um pouco invertidas por causa que a sua crença não representa a totalidade da realidade. Então é muito legal acompanhar essa jornada, uma jornada bem infantil-juvenil. E qualquer criança com certeza vai se identificar e qualquer adulto vai ficar um pouquinho apaixonado e vai conhecer referências muito interessantes da Baba Yaga. Além de John Wick, claro, porque metade das pessoas que eu conheço só conhecem a Baba Yaga por causa do John Wick. Por fim, não menos importante, justamente porque a função da Baba Yaga está relacionada ao fato de ela cuidar dos mortos, aqui a gente vai ter muitas noções importantes sobre vida e morte, principalmente luto. A questão da perda é uma coisa muito interessante, trabalhada na narrativa junto com as suas simbologias. E aí os símbolos mais marcantes aqui são a gralha e principalmente a casa. A casa, ela sofre uma personificação, ou seja, é uma figura de linguagem aqui, porque a casa ganha sentimentos. Eu não diria exatamente humanos, mas com o teor humano. Talvez demasiadamente humano em certos momentos. Justamente por ter pés de galinha, a casa vai simbolizar essa questão materna da galinha que senta em cima dos ovos e choca os ovos. Então, a marinca vai crescendo da mesma forma que a casa vai cuidando dela. E a narrativa vai trazer diferentes símbolos muito bem marcadinhos para a gente acompanhar essa história e ela ser fantástica. Sobre a construção da narrativa, eu quero dizer para vocês que esse não é um romance com altos e baixos, um desenvolvimento e plot twists incríveis. Na verdade, é um texto muito simples, diria até linear, e que combina com o teor realmente infantil juvenil. Ele serve mesmo para você conhecer um pouco dos dois lados da Baba Yaga, as referências à cultura russa. Então, ele é bem legal para ser uma introdução de universo ou dar para uma criança. E eu gostei muito do fato de que esse livro, ele se desenvolve de uma forma que uma criança pode se identificar. Então, ele é um livro bem doce, é um livro bem delicado, mas que tem umas amarguras nos momentos certos e traz muitas lições. E isso é uma coisa bem legal. Agora, eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui da fabulosa Casa com Pernas. A Darkside arrasou, e muito nessa edição. Ela é muito fofa. E ela atrai o olho infantil juvenil. Isso é inegável. A capa, como vocês podem ver, é de capa dura e é uma capa muito bonitinha. É uma capa muito bem feita. Os detalhezinhos, a arte em si, ela é muito delicada, ela é muito infantil e combina muito com a proposta da narrativa. Inclusive, até o desenhozinho do corvo, você percebe o ar infantilizado que tem. Por dentro, tem ilustrações fofíssimas que seguem esse layout e páginas em preto, que a fonte fica branca. E isso chama bastante a atenção da criança. Aqui a gente também tem uma folha de guarda linda. Gente, eu não consigo, porque esse livro é muito fofo. A gente tem uma folha de guarda linda que vai seguir essa ideia e a importância da gralha também. Então, é uma narrativa muito fofa, com desenhos muito fofos. O livro inteiro, ele é muito fofo. Inclusive, até mesmo quando você tem a passagem de tempo, olha que bonitinho, gente. Sério, e a diagramação dela é bem confortável. É diferente até da diagramação comum da Dark Side. A fonte é um pouquinho maior. E, gente, sério, tem como não ficar apaixonado? Fazendo o resumo de contos de fadas e poemas vorazes para alimentar a alma. É meio difícil fazer o resumo porque são várias histórias de contos de fadas e a autora resolve intercalar poemas e textos de prosa curta, ou seja, aqueles textos diretos. Então fica um pouquinho difícil de resumir, mas basicamente a gente vai encontrar diferentes histórias de contos de fadas encenadas aqui, repaginadas no estilo da Nikita Jill e é bem interessante de acompanhar. Sussurros da Selva Sombria Cadê as histórias feitas para as meninas rebeldes? Aquelas que revelam que não existe perfeição. Cadê as lendas criadas com nuances que mostram que o herói também pode ser vilão? Cadê os mitos dedicados às coisas sombrias? Às pessoas que nunca foram puras e alvas como a neve? Cadê as lições para crianças malcriadas? Aquelas que preferem se perder na floresta e no folclore? Se procura segredos, você os encontrará aqui mesmo, pois estas palavras renasceram das ruínas dos velhos contos de fadas. Este é o lugar onde essas histórias buscam a ressurreição e dos escombros surgem coisas mais humanas do que os humanos são. Fazendo a análise de contos de fadas e poemas vorazes para alimentar a alma. Eu quero começar dizendo uma coisa que é muito importante. Se você acredita que contos de fadas são fofos, delicados e não faz sentido nenhum a Dark Side publicar, você achou errado. Os contos de fadas originalmente têm um teor muito sombrio e justamente porque não existia o conceito de infância. Então, histórias como o da Baba Yaga que a gente acabou de ver da Sophie Anderson que é da fabulosa Casa com Pernas, elas são muito contemporâneas e voltadas para um público que existe hoje. Mas não é um público comum no período em que essas histórias começaram a ser narradas por aí. Na verdade, o conceito de infância é muito contemporâneo em relação a essas narrativas e é por isso que as histórias são muito pesadas. Então, a gente tem narrativas sobre estupro, a gente tem narrativas sobre abandono infantil, entre outras coisas. E a Nikita Jill, ela vai trazer essencialmente esses problemas sociais que faziam parte da Idade Média e de idades anteriores e de idades posteriores. Mas, o que é importante falar aqui é que a Nikita Jill vai misturar prosa e poesia. Por que isso é importante, Camille? Porque isso faz muito sentido com os contos de fadas. Então, faz muito sentido a Nikita Jill misturar poesia e prosa quando ela está remodelando os textos aqui apresentados. Até porque, quando a gente tem os contos de fadas originais, a gente tem realmente poesia misturada com prosa. Muitos desses contos de fadas originais, eles eram cantados ou declamados. E eles eram narrados de uma forma muito interativa. Então, por conta disso, essa mistura casa muito bem com a essência dos contos de fadas. E aí, a gente tem um ponto super positivo pra Nikita Jill aqui com isso. Eu quero falar pra vocês um pouquinho a respeito desse primeiro poema que eu li pra vocês, que, na verdade, vai ser o único poema que eu vou ler hoje. Mas, basicamente, ele representa a proposta que a Nikita Jill vai trazer aqui nesse livro, que é recontar a história do ponto de vista daqueles que foram excluídos, do ponto de vista daqueles que foram censurados. Porque, como eu falei na parte da resenha de A Fabulosa Casa com Pernas, a gente tem uma representação nos contos de fadas muito maniqueísta, em que você tem o herói e que você tem o vilão. E aqui ela vai tentar inverter um pouco esses papéis. O único problema, pra mim, é que ela perde a crítica original. E isso é realmente um problema muito grande. Não é uma novidade nos contos de fadas falar sobre abuso sexual ou abuso infantil. Charles Perrault, quando ele fez A Chapeuzinho Vermelho, ele já estava falando disso. entre outras histórias que vão falar sobre as mulheres trancafiadas e renegadas, justamente porque era isso que acontecia com elas na sociedade. Então, o fato dela falar sobre a libertação feminina e a mudança de perspectiva tira um pouco o teor histórico dessas histórias. Com isso, o que acaba acontecendo é que perde realmente a crítica original. E aí ela repagina a própria ideia do conto a partir dessa noção transformada aqui. E não é uma novidade que isso aconteça porque a gente vai ter essa mudança de perspectiva na literatura em relação à mulher depois da inserção da mulher no mercado de trabalho e das grandes guerras mundiais. A mulher sai do ambiente doméstico e vai para a rua, para as fábricas, para as lojas, para tentar suprimir a demanda social por causa que os homens saíram para a guerra. Então, essa mudança é muito pertinente e ela acaba adentrando na literatura de diferentes maneiras. Por isso é que o que a Nikita Jill faz aqui para mim não é novidade. Não é novidade as mulheres estarem empoderadas na narrativa, não é novidade a inversão de valores sociais, não é novidade nem mesmo a forma como ela constrói. Mas existem alguns poemas aqui que são realmente muito bonitos e outros que seguem o estilo que eu chamo de Rupi Kaur. A gente tem depois do período concretista quando a gente vai assimilando uma poesia muito mais livre, uma mania que eu acredito que os poetas adquiram que é fazer frases e cortá-las no meio e chamar de poema. Eu não consigo gostar de poemas desse jeito, eu entendo porque algumas pessoas gostam e nem julgo por isso, mas eu não consigo porque eu acho que o poema precisa ter ritmo como esse que eu acabei de ler para vocês. E a Nikita Jill acaba em algum dos poemas e aí eu já não sei se a Nikita ou se é a tradução da Dark Side acaba perdendo o ritmo. E quando eu falo ritmo eu não estou dizendo rima necessariamente, mas eu estou dizendo aquela intuiçãozinha que dá musicalidade, que é muito presente na literatura oral. E eu leio todos os poemas em voz alta e me incomodou muito aqui não ter encontrado essa música muito própria da literatura lírica. Contudo, como ponto positivo e isso inclusive para a Rupi Kaur, a gente tem ilustrações próprias da Nikita Jill, como vocês podem ver aqui, e essas ilustrações elas acabam dando um teor a mais ao poema que ela está elaborando. Os que eu marquei foram os que eu gostei bastante, outros eu realmente não me apeguei e eu acho que os contos curtos em si ela poderia ter também dado uma musicalidade à prosa, embora não fosse essencial, mas que fizesse mais sentido e coerência até com a proposta dos textos originais. Ela não pega só contos de fadas antigos, mas contos de fadas contemporâneos, como por exemplo Peter Pan. E aí eu percebi uma coisa que me deixou meio encucada. A minha impressão é que a Nikita Jill ela não se pauta nos contos de fadas em si, mas sim nas versões da Disney. E aí eu me perguntei honestamente se seria interessante se pautar só na cultura contemporânea e não buscar um pouquinho mais dos contos de fadas originais para criar esse título. Assim, esse é um livro que mistura prosa e poesia que vai agradar muita gente da geração Disney, também vai agradar muita gente que queira se inserir um pouquinho na estrutura dos contos de fadas. Não menos importante, a gente vai ter críticas sociais muito contundentes até o próprio feminismo que eu gostei muito porque ela não traz só o feminismo, ela também critica as correntes feministas excludentes e isso eu achei sensacional. Então, a gente vai ter a crítica ao feminismo, a crítica em relação à necessidade do feminismo, à subversão dos papéis dos personagens, esses papéis sociais e não menos importante, a gente vai tratar de diferentes problemas da sociedade, desde a construção da aparência até outros aspectos muito interessantes. Não traz muitas novidades, não vou enganar vocês porque não acho que é necessário, mas é interessante em certa medida. Então, eu recomendo para quem queira conhecer um pouquinho mais de contos de fadas e se interar um pouquinho mais no eixo social contemporâneo, nas críticas, em voga, entre outras coisas. Esse é um livro que traz alguns conceitos que, para mim, já são batidos, mas isso não quer dizer que, para outras pessoas que não tenham leituras feministas, bagagem literária, esse livro não se torne incrível, fantástico, sensacional, porque ele traz muitas informações interessantes e, ao mesmo tempo, ele pode dizer coisas que, por mais que, para mim, não seja uma novidade, para você pode ser. Então, é por conta disso que eu recomendo esse livro também para esse público específico. Agora, eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Esse é um dos livros mais bonitos da Dark Side. Ele compete com aquele da Pequena Sereia, eu não lembro o título exatamente dele, mas ele é muito bonito e ele segue um padrão de textos clássicos, de aqueles livros mais antigos, de contos de fadas, sensacional. A Dark Side já acertou muito no design, como sempre, né? Eu gostei muito da capa, do modelo, eu gostei muito aqui da folha de guarda, ela é muito bonita e eu adorei as ilustrações da Nikita Jill, elas são ilustrações originais, como eu já tinha mostrado para vocês. A diagramação é muito confortável e o livro é todo azul. Queria deixar destacado para vocês que eu achei isso muito interessante da cor da fonte, da cor dos desenhos serem todos azuis, porque o azul, para quem não sabe, representa a melancolia e aqui a gente está falando de uma sobreversão e críticas à sociedade, então o design vai seguir esse padrão. Eu não sei se a tradução está boa tanto desse quanto da Sophie Anderson, porque eu não peguei o original e por conta disso eu vou me absteira falar sobre isso. Não sei se o meu incômodo com os poemas está relacionado à tradução ou não, mas se eu não me engano a tradutora é a Ana Guadalupe e ela é uma tradutora que eu gosto muito, então eu realmente não sei se foi desleixo na tradução ou se realmente os poemas são assim. Acredito que sejam assim justamente porque eu conheço o trabalho da Ana e eu gosto muito dele. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo se você tiver gostado. Também vale destacar que você pode comprar ambos os exemplares na Amazon e eu vou deixar o link aqui embaixo porque se você for por ele você vai ajudar o canal sem pagar mais nada por isso. Você também pode encontrar a gente em outras redes sociais como, por exemplo, o nosso site gcginteiro.com.br ou o nosso podcast O que é GCT? Também pode encontrar a gente no Instagram arroba Grupo Caneta Tinteiro ou na Twitch arroba Grupo Caneta Tinteiro quando a gente estiver fazendo os lives por lá. Não menos importante você pode apoiar a gente no Catarse. A gente tem leitura coletiva e você vai estar apoiando o canal literalmente. Então, corre aqui embaixo conhece um pouquinho e vê se a leitura coletiva te interessa também. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma